É, meus amigos, pelo título eu sei que muitos de vocês estão duvidando, falando que o Joãozinho tá usando as coisas, mas eu digo que tudo isso é mentira. Eu vou explicar pra vocês, então já vem deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com o amigo, demorou? Meu parceirinho, o negócio é o seguinte, tô começando aqui mais um vídeo de blocos pro Fluid, daquele jeitão, tortão pra esquerda e, mano, eu amo esse jogo maravilhoso. Ultimamente, é, eu só tô upando, basicamente hoje eu só ando fazendo as coisas e, mano, hoje o negócio tá maluco, velho. Deixa eu só fazer o seguinte, meu little parceiro, meu little guerreiro, antes, na verdade, deixa eu, deixa eu, deixa eu, não vou fazer nada disso. Mano, o negócio é o seguinte, velho, eu deixei, mano, eu vou ser sincero, tá bom? Bom, é, eu coloquei aqui no Sharkman Karatê e vocês estão vendo que eu tô 588, eu não estou 600. Nossa, João, então você tá mentindo sobre o título? Sim e não. Eu vou explicar direito pra vocês, é que basicamente, mano, eu, eu poderia ter deixado upado antes, só que eu não upei e acabou que isso me atrasou um pouco. E, mano, tá dando o horário de sair o vídeo, eu falei, mano, eu não vou falar com o pessoal, eu não vou, eu, não vou falhar com eles, eu vou postar um negócio tudo bonitinho, certinho. Então, mano, eu tô aqui, correndo atrás do meu objetivo, correndo atrás do meu sonho e tentando aí, né, pegar minha primeira maestria 600. Meu Black Lag já tava 570 e alguma coisa, agora o meu Sharkman Karatê tá 588. E você deve estar se perguntando como eu fiz isso, bom, ou você tem um computador ou você tem dois igual a mim. Eu trabalho, sou youtuber e meu trabalho é no computador, então eu preciso sempre estar com esse computador ligado, seja fazendo alguma coisa ou gravando algum vídeo. Só que eu tenho um notebook, que esse notebook, ele serve pra quando eu vou viajar e etc. E, mano, eu basicamente, eu deixo ali o Roblox no autoclique, né, daquele jeitão e, mano, eu deixei basicamente umas 10 horas e pegou praticamente tudo isso daqui. É, eu ainda não testei, mano, eu quero testar as habilidades antes de fazer qualquer coisa. Então, ó, vamos lá. Sharkman Karatê V2, vou usar meu Zzinho. Ah, tá, eu não ativei a coisa, usei meu Zzinho ali, agora eu quero usar o meu X. Ok. Mano, só isso, agora o último. Great Sea Spear. Caramba! Não entendi muito bem como é que funciona, mas tá valendo. Caramba, achei que ia ter um smokezão aqui. Não tem um smoke não, mano. E aí, smokeinho? É, e falta, rapaziada, literalmente pouquíssimo, mano. Pouquíssimo pra gente conseguir aí pegar mais 3.600. Nossa, é um milhão e tarará, velho. É, cada bicho aqui pra mim conseguir aqui seria... Seria bastante até, hein. E, mano, eu dou 1.500 e pouco por soco, cara. Absurdo daí, mano. Absurdo daí, 1.500 por soco, mano. Nossa, velho, é muita coisa, mano. Nossa, velho, é muita coisa. E, mano, pelo que eu tô vendo já, o estilo de luta, ele é melhor que o Black Lag. Obviamente o Death Step pra PVP, porque eu achei que a gente consegue acertar a massa. Só que pra farmar, que nem o pessoal fala, eu acho que o Black Lag ganha, hein, mano. Acho que daí o Black Lag fica na frente. Nossa, mas eu fiquei triste porque o smoke não tava ali, mano. Vim de lá de longe só pra derrotar o smoke e o smoke não tava ali. Bom, faz parte. Nem tudo na vida são flores. E, mano, eu já tô indo aqui na última ilha. Eu não deixei farmando na última ilha, eu deixei farmando lá no Cisne. Não sei se seria melhor. Mas é que, mano, lá no Cisne tem dois pra gente derrotar. Então, tipo, achei que talvez fosse melhor. Mas olha isso aqui, mano. Acabou, velho, acabou. Simplesmente monstro demais. E, cara, se eu tivesse aqui jogando, tipo, de fato e tal, mano, Eu acho que eu paria bem mais ainda, hein, velho. Ó, bem mais rápido, eu quero dizer. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Já tô na metade, já, mano. Logo, logo eu já pego... É... Mas isso que é a máxima. 1503, cara, por ataque, mano. Nossa, mano, eu deixo... Pela minha conta, sim, que o socão desse eu me mato, tá ligado? Eu me mataria. Vamos lá. Vamos derrotar você, ô menina loucão. Cara, eu vou confessar bem a verdade pra vocês e mandar um pouquinho de preguiça. Mas agora, pelo menos, a gente já tá aí com tudo certinho. Muitos de vocês falaram também que tem como eu virar ciborgue. Eu tô pensando nisso daí. Eu quero jogar Ride. Porque, mano, já faz um tempo falando que eu quero começar a jogar umas Ride e tal. Meus amigos, não upam. Fazer o quê? Ah, eu vou acabar jogando com o pessoal aí, com os Sprites. Deixa eu ver, ó. Vai subir pra 590. Quero ver pra quanto que vai mudar no ataque. 1503. Nossa, continua com 1503, mano? Cara, o pior é que eu ia até tentar desafiar o último boss ali. Mas, mano... Eu vou morrer pra ele. Eu quero deixar o meu spawn lá no começo. Mas, ó. Dá pra farmar um... Um XP legal aqui, hein, velho? Ó, chama. Chama. Vem. Aí, ó. Agora vai os dois. Deixa eu ver. Esse ataque funciona. Funciona em todos. Esse aqui também. Nossa, mandei longe. Cara, aqui eu upo, tipo assim, bem mais rápido a minha maestria. Mas eu acho que ele... Se falar no SIS nem compensa mais. Porque são dois que eu vou derrotando. Ele fica derrotando sozinho ali. Bom, enfim. Pensamento meu, tá ligado? Não sei se vocês concordam. Não sei se vocês acham que é ou se não é. E bom, mano. Eu tava dando uma olhada também. E eu tô prestando bastante atenção. No que anda vindo na loja. E, cara. Tem até umas frutas legais aqui. Na verdade. Mais ou menos, né? Que eu precisava... Na verdade, deixa eu já fazer o seguinte. Deixa eu já reiniciar aqui. Deixa eu voltar pra lá. Eu não gosto muito de ficar aqui na ingra final, não, mano. Não sei por quê. Prefiro ficar lá pro começo. Já vou ativar meu haki. Que eu não quero ficar sem haki. E, mano. Tem algumas frutas que eu ainda não experimentei direito. Que eu, tipo assim. Que eu não... Que eu não usei elas da forma verdadeira. Por exemplo. Eu peguei Buda. Mas eu nem... Lembro, tá ligado? A fruta pra mim, tipo assim. Ficou em vão. Mano, falando nisso. Deixa eu vir aqui. Vamos girar. Será que vem alguma coisa topper pra nós? Veio Spike. Melhor fruta do jogo. Porcaria. 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 Mas, ó. Deixa eu ver o que tem aqui na loja, mano. Porque pode ser que na loja... Tá o que eu tava vendo até agora de pouco, ó. É. Light. E eu acho que vai ter Buda, ó. Buda. Um milhão e pouco. Tem areia que eu ainda não peguei. E, mano. Tem pau, pau. Mano, até hoje eu não peguei pau, velho. Gravidade também queria pegar. Tem a do Burburinho, que é a Rumble, que eu já peguei. A Fênix, eu queria terminar de upar, que eu não terminei de upar. Terremoto também. Tem bastante fruta que eu ainda não peguei. E eu não queria deixar de pegar essas frutas. Eu queria, tipo, de fato. E pegar elas e... Mano. Ser feliz. Mas, né. Vamos com calma. É. Seria legal se viesse Buda, mano. Cara, não. Buda tá na loja, né. Essa... O pessoal fala que ela é a melhor pra poder ir ride, mano. Que ela é sola, que não sei o que. Isso, isso, isso. Seria legal eu poder pegar a Buda. Seria legal se eu pegasse a Buda. Não sei se vocês vão curtir aí a... A ideia, mano. Eu posso testar a Buda, que eu ainda não testei. Pra começar aí umas rides e farmar mais as minhas frutas. Tipo, eu posso despertar a Flame? Posso. Mas a Flame é uma fruta que vem mais... Mais de boa e tal. A Buda não tem. O problema é que a Buda, ela não tem nenhum tipo de locomoção. Tá. A Flame tem? Tem. Ela entra pra caramba e eu não gosto de usar. Eu uso quando não tem outra opção. Mas eu prefiro ficar dando dash no QQ mesmo. Que eu acho melhor. Então, amei que, né. A Flame só tem ali pra falar que tem um meio de locomoção, né, mano. Mas, ó, cara. Eu queria muito chegar logo nos 600, mano. Mas falta só 10. Só 10zinho. Ai, ai. Triste estou. Triste estou. Ué. Smoke não quis aparecer. Bom, mas, pelo menos, eu estou o punch. Pelo menos, eu desbloqueei o que eu queria desbloquear. Que, no caso, era... É, e todos os ataques, né. Do Sharkman Karate. É... O PEI também quase pro 600. Na verdade, os 600 eu vou chegar, né, velho. Esse daí é o de menos, mano. A gente chega nos 600. Esse daí mole, 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 mole. Mas, né... Fiquei triste, mano. Fiquei triste. Porque a minha fruta veio ruim. Só notícia ruim. Bom, quem sabe o Buda ali não seja uma notícia boa. Eu vou pensar. Eu vou pensar se eu devo ficar com o Buda ou não. Se eu espero, se eu fico girando. Mano, eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Só sei que, velho, faltam... Depois que eu derrotar esses caras aqui, vai ficar faltando só nove leveis pra eu pegar a minha estreia máxima, mano. Ai, papai... Lalalã... Vamos, meu guerreiro, vamos. Ó, já derrotou ali. 591, deixa eu ver. Mano, não é preciso que não tá subindo mais nenhum pouquinho. Nenhum dano mínimo ali do lado, velho. Vamos ver agora. 1.503 e 4, ó. Vamos ver. Uai. Uai. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Falta só mais uma. Nossa, falta só um chiquinho, mano. 1.503 e 4. Vamos ver quanto é que fica agora, ó. Ó, já sumiu... Já subiu... 0.8. É, um daninho que vai subindo. E, mano, falta só nove leveis pra mim poder pegar o que eu queria, pra eu conseguir o que eu quero. Que nunca... Nossa. Sai daqui, eu bifei. Podia espalhar um smoke, hein? Acho que não vai... Não vai rolar não, hein? Nossa, aí eu fico triste, mano. Aí eu fico triste, porque... Ai, ai. Mas, mano... É isso, tá? Eu queria contar pra vocês que eu upei, né? A minha maestria pro 600. Eu vou falar 600 porque é nove... Mano, falta nove leveis e daqui... No próximo episódio vocês já vão ver o que os nove leveis que falta. Vou ver a questão da Buda. Vou ver o que que eu faço. Como que eu me porto. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, like pra fortalecer. Não se esqueça de clicar no canal. Não se esqueça de clicar no canal, ali, tchau.